Enquanto isso, nós temos uma novidade aqui no Pânico, que o nosso querido Zuckerman vai explicar direitinho pra vocês. É uma novidade agora e você também pode participar desse quadro que é muito bacana. Roda aí, por favor. Vamos lá. Diretamente do Rio de Janeiro, eu, Daniel Zuckerman, vou te apresentar um novo quadro. Por acaso, você já teve algum ídolo que não está mais bombando nos veículos midiáticos? Não. Sei lá, lembra do Macaulay Culkin que bombou no Esqueceram de Mim no Filme e agora está com uma banda que ninguém conhece? Será que nós conseguiremos então recolocar esta celebridade novamente nos holofotes? Esse é o quadro Fazendo as Pazes com o Sucesso. Bom dia. Tudo bem? Bem, e você? Tudo tranquilo? Diga. Beleza. O que você tem feito? Estou trabalhando muito. É? Quantas horas? Dá umas 40 horas semanais. Família está bem? Graças a Deus. Dá um abraço, estava com saudade de você. Se conhece? Se eu te conheço? Não. Eu também não. Valeu, obrigado. Passa muita celebridade aqui? Algumas. Quem você já viu famoso aqui? Cláudia Teles. Quem? Você conhece por acaso esta celebridade aqui? Sérgio Alguma Coisa, né? É Sérgio Alguma Coisa. Eu acho que o nome dele é difícil. Será que esse cara está famosão hoje em dia, não? Não, não tenho visto ele, não, cara. Sumiu. Desapareceu. Estou com chato de sumir. Você assiste televisão? Assisto. Você gosta de Sérgio Ron Jacob? Mais ou menos. Isso é um migué quando você não sabe quem é a pessoa. Sei. Ele fez Malhação. E garoto? Qual foi o último trabalho do Sérgio Ron Jacob? Não sei. Você não tem a menor ideia do que ele está fazendo. É o cabeção. Ele é o eterno cabeção da Malhação. Mas e hoje? O que ele tem a ver? Não sei. Será que o pânico consegue colocar novamente o cabeção para bombar? Não posso explicar. Não tem como explicar, né? Não sei se vai dar certo esse quadro. A gente vai tentar. Você acha que vai dar certo? Eu não sei. Para você ter uma noção do sucesso de Sérgio Ron Jacob, na época da Malhação, Cauã Raymond fazia a escada e ele era o protagonista. Ai! O que foi? Droga! Eu sabia que essa lata velha ia deixar a gente na mão. Para, para! Para o que, cabeção? O que você quer? Pô, de xingar o porcento, ele vai ficar complexado. Complexado! Durante seis anos, cabeção foi o maior nome da Rede Globo na Malhação. Sentindo as telas, não sei. Ai, que saudade. Não vai pro lixo também, não vai pro lixo, porque senão daqui a pouco vou ter que começar a babiar minhas mãos, aí vai ficar brabo, né? Vamos fazer uma entrevista com o cabeção e ver se ele está disposto a fazer as pazes com o sucesso. Copacabana, o endereço é exatamente aqui onde nos passaram. Eu achei que era a casa dele, mas é uma locadora. Será que depois da fama ele caiu no anonimato e veio trabalhar aqui numa locadora? Vamos descendo. Olha quem está lá. Será que você já reconheceu? Eu continuo olhando, continuo. Bela atuação, bela atuação. Sérgio Ronjakovo, cabeção da Malhação, não acredito, velho. Sou um fã. O que você está alugando aqui? Não, eu só estou dando umas piadinhas aqui, carnaval e tal, bons momentos. Eu te convido agora para um grande quadro. A gente vai tentar de todas as formas fazer você, Sérgio Ronjakovo, brilhar novamente, bombar no Instagram, ter várias curtidas, os paparazzi vão ficar loucos, você vai c****r muita mulher. Caramba. Finalmente, você vai voltar para o sucesso com a proposta que teremos aqui. Antes disso, eu queria dar um rolê com você e que você contasse a sua história, beleza? Beleza, vamos nessa. Calma! O que foi? Escuta o barulho. Olha, olha só. O barulho que eu falei. Não estou vendo nada, cabeção. Você é um cara que começou em televisão muito cedo, né? Você já fez até a escolinha do professor Raimundo? Meu primeiro trabalho na Globo foi esse, com 7 anos. Eu fiz o filho do Rolando Lher, o Rogério Cardoso. Olha que coisinha fofa, que bonitinho que ele era. Olha que a senhorita pensa que vai, hein? Dona Capituzinha. Ó, a galera pediu para pagar o dinheiro. Coisinha fofa, que bonitinho que ele era. Agora, a cagada que ficou, né? Que merda. O que aconteceu? Qual foi o ano que você entrou em Malhação? Ó, eu entrei na Malhação em abril de 2000. Pra ser o personagem lá, o irmão do Marcelo, que ia ser o novo protagonista. Só que ele deu a sorte que a família toda agradou, todo o núcleo familiar. Foi muito carismático e, aliás... Então, ele acabou ficando. Aí a família, de repente, foi embora 3 anos depois. O cabeção ainda ficou por causa do ogromóvel, do Cauã. E aí ficou mais 2 anos e 8 meses após a família ter saído. Você tem noção que você era o protagonista? E o Cauã Raymond, ele fazia a escada pra você na Malhação. Até que essa pulseira aqui que eu chamo de pra mim é bonitinha, né? É, ó, bonito e cara, né? Vai, bota o sítio, irmão. Você é brother do Cauã Raymond? Pô, eu gosto dele pra caramba, cara. A gente não se vê com tanta frequência, mas eu... Qual foi a última vez que você trocou uma ideia? Pelo e-mail, às vezes a gente se fala, né? E ele te responde? Responde, responde. Mão barato, né? O cara é muita gente boa, muito humilde. Valeu, Cauã. Qual foi a primeira vez que você falou, cara, eu tô muito famoso? No primeiro dia, quando eu apareci na Malhação, no primeiro dia, eu lembro que eu tava assim, passando por um colégio público. Aí eu falei, cara, cabeção, é ele mesmo. Minha reação foi falar que não era eu. Porque eu nunca tinha sido reconhecido assim, por tanta gente junto ao mesmo tempo, sabe? Você tava ganhando muita grana na Globo? É, cada ano que passa eu ia renovando, aumentando mais um pouquinho e tal. Quanto foi o seu primeiro salário? Pô, 1.500 reais, na época era dinheiro pra caramba. Salário mínimo era 120, 100, 200. Você é molecão também, já tava ganhando sua grana. Quando que você resolveu não assinar mais contrato com a Globo? No meu último ano da Malhação, 2005, a Globo me chamou pra assinar um contrato de três anos. Então eu nem acreditei, né? Foi tudo que eu sempre quis. E aí o Ricardo Washington me falou assim, pô, Serginho, quando sair da Malhação, vou te colocar numa novela. Acabei fazendo essa novela Pé na Jaca, do Lombardi, que o Ricardo Washington dirigiu. E aí foi o seu primeiro fracasso artístico, a real. Depois de tanto sucesso fazendo o Cabeção, você não obteve o mesmo êxito. Não foi no mesmo nível, né? Na Record você fez Bet a Feia? Foi, eu fiz, só que era Bela Feia lá. Não tem muito a casa da Samanta, não tem? Falando de tudo isso, mostrando a sua história, é inevitável falar do teu carisma, como que a galera, meu, ainda conhece. Quem que é esse aqui, ó? Não conheço não. Beleza. Você lembra dele na novela? Não, novela não, na Armação, como é que é? Armação. Quem quer tirar foto com o Cabeção na Malhação aqui? Vamos relembrar os sucessos de Sérgio Ron Jacob no YouTube. Isso aí. Quero fazer a primeira pergunta. E aí, Sérginho, veio curtir a festa? Bom, cheguei hoje, né? Tô aproveitando ao máximo. Vamos embora amanhã. É, eu nem lembro, mas é. Se eu tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém der mole, eu... Já vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que rolaram aqui nessa festa, que foi... Pô, vai ser, né? A festa tava acontecendo já desde o dia anterior, então tava todo mundo virado. Aí eu já comecei, já cheguei lá bebendo também, e aí fui dar essa entrevista de noite só. Fica vazia. Que que aconteceu também com esse outro vídeo na internet? Isso aí foi uma imaturidade minha, né? Carente, conversar com uma menina e tal. Tava sem namorada. Vou curtir aqui solteiro, mas se alguém der mole, eu... Tinha alguém pedindo câmera, eu aceitei. Tava meio com a bandeira hasteada ou meu bonecão do posto? Tava meio... Flapê, né? Tava meio... Flapê. Quem foi o primeiro a te zoar? É, acho que me ligou uma mança do ego, assim. A primeira reação foi falar assim, ó. Não, mas não é eu não. Pode ser montagem, né? Viu? Você já viu? Eu acho que não é, não. Existe uma frustração sua de não ter conseguido dar a volta como você fez na Malhação e ter feito um outro personagem que bombasse uma novela das oito na Globo? Eu acho que a gente sempre projeta, né? A gente sempre pensa, pô, será que esse sucesso da Malhação vai ser correspondido? Eu vou chegar a fazer uma coisa do mesmo nível? Eu não sei aproveitar muito esse ócio criativo. Eu fico, às vezes, sem ter um direcionamento. Bate uma saudade ou então bate uma leve revolta. Aí, ao invés de ir pra um curso de teatro, né? Chegar lá com a galera, fazer uns exercícios, desestressar. Vamos fazer, então, um teste com populares da sua dramaturgia. Você vai interpretar agora e vamos ver como é que se sai Sérgio Rondiakov como ator. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô aqui muito solto, solteiro, do Rio de Janeiro. Sou eterno aqui nessa Brasília. Pô, legal, né, Amy? Cara, onde você tá, vem? Eu te mandei e-mail ontem, vários, né? Tua caixa de portão deve estar como? WhatsApp, eu te liguei, fui na tua casa. Onde você foi ontem, hein? Eu saí com um amigo seu. Eu saí com... Com o Bogotá. Eu saí com o Bogotá. Poxa, eu não acredito nisso. Você é algum... Mocotor? Assim não dá, cara. Eu gosto de você de verdade, entendeu? Eu me submeto, eu me rebaixo. Mas eu gosto de você. Foi apenas uma recaída que eu tinha. Eu gosto de nada, cara. Você não gosta de nada. Eu te amo. Ah, não é nada, cara. Me beija. E você vai esquecer tudo. Tá, vou te beijar, mas não aqui, né? Aqui é só... Por que aqui não? Não, a gente brigou, a gente brigou, tá? É mentira. Você tem vergonha de mim? Não, beijo. Vai dar beijo. Beijo, vai. Só um beijo. Só um beijo. Não, Selinho, pai. Selinho, né? Selinho, não dá, não. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Mas aí não vai dar certo o lance, né, cara? Não, é só o Selinho. Não, não dá, não dá, não dá. Dá sim, cara. Espetacular a sua atuação. Você ainda acredita que pode fazer sucesso, cara? A gente sempre espera que sim, né, cara? O que você quer e o que o Pânico pode fazer por você? Eu queria aproveitar o Pânico aqui e agradecer, porque eu me senti muito vivo e tal, foi maneiro pra caramba. Eu tô com esse projeto musical com o Dino Boy, né, que eu já tenho desde o ano passado, que é uma dupla de funk. A nossa aposta hoje é a sua dupla de funk. Como você aceitou e não afinou, não arregou em nenhum momento em dar essa entrevista e contar toda a sua história, Eu tenho o imenso prazer de te dar de presente um clipe top. Toda a equipe do Pânico se mobilizou para fazer e estrear a música postinha. Vamos ver o novo clipe, esse presente do Pânico para o mestre Cabeção. Fala aí, Cabeção. Já voltou de sampa? Dino Boy eu voltei, cara. Que amado de Natalista. Da hora, Cabeção. É o amor vencendo a rivalidade. E na que... e se dá a música, hein, Dino Boy? Então vamos cantar pra galera, Cabeção. Cabeção. Ele é carioca, é moleque da pista. Mas tá vidrado no gingado da paulista. Toda maravilhosa, é capa de revista. É poderosa e tem sorriso de artista. Ele é carioca, é moleque da pista. Mas tá vidrado no gingado da paulista. Toda maravilhosa, é capa de revista. É poderosa e tem sorriso de artista Ela me olha e eu fico imaginando Aquela boca dela se me beijando Sem esse papo que é de outra cidade Para o amor não existe rivalidade Tô vendo a gente passeando, conhecendo São Paulo Me apresentando como seu namorado Ou num domingo ensolarado, os dois em Copacabana O amor fazendo a união rir em Sampa Se a paulistinha me convida, irmão, pra dar um rolé Eu largo tudo, vou com ela e já é E o final dessa história eu já tô imaginando Um carioca lá em Sampa morando Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista É poderosa e tem sorriso de artista Não tem rivalidade Não tem Não tem Não tem Não tem Quando o assunto é amor E em qualquer cidade Podemos ser pelos carregos Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Bate palma aí pro cabeção, ficou lindo Valeu meu velho, obrigado Você assistiu o quadro? Serginho Ranjakov, Fazenda das Pazes Com sucesso Toda maravilhosa, é capa de revista